A gente vai chamar uma matéria agora, que eu não sei se você viu, mas eu fui pra São Paulo esses dias fazendo matéria com um piloto maravilhoso. A gente não encontra mais você aqui. Não, agora eu tô assim, ponte aérea só. São Paulo, Guarulhos, enfim. E a gente vai assistir então essa matéria, te convido pra assistir junto. Todo o pessoal da Gol tá assistindo a família do comandante pra gente ver a história, um pouquinho da trajetória dos 50 anos do comandante Bolt. Bora embarcar nessa viagem com a gente? Com certeza, agora. Cidade de Guarulhos, São Paulo. Voo número 9034. O último do dia é sair do aeroporto de Guarulhos direto pra cidade de Maringá. Em meio aos centenas de voos por mês que essa companhia aérea faz em todo o Paraná, a cidade de Canção recebe dezenas deles toda semana. E um destes tem um rumo certo e um destino mais que especial. Fazer com que o comandante João Bolt cumpra a sua missão como piloto. Depois de 50 anos de carreira, ele encerra um ciclo no mesmo local onde começou. Passos vagarosos que conhecem o caminho como ninguém. Sorriso no rosto com um sentimento de tranquilidade. Coração acelerado, ansioso pelo último voo como comandante. Bolt começou a sua trajetória na aviação em 1972 no Aeroclube de Maringá. Foi instrutor de voo, teve experiências com aviões executivos, táxi aéreo e aviação agrícola, além de incontáveis voos internacionais ao longo de sua carreira. Atuou também no cargo de comandante e instrutor de rotas e em 2005 entrou para a companhia aérea, na qual fará o seu último voo. Hoje é um dia muito especial, porque a empresa me deu as condições de escolher um voo para o encerramento da minha carreira e aposentadoria. Então nós vamos para Maringá, onde tudo começou e onde tudo vai terminar. Muito, muito feliz. Sensação de missão cumprida, fechando com chave de ouro. É um filme que passa na nossa cabeça de todas as fases, desde o início até o final. Então hoje é um dia muito especial. Vamos celebrar. Esse é o Pozo Bom, aviador Maringaense. Onde é que voo? Tô no balde. Mais um Maringaense. Que é a nata da aviação brasileira, os Maringaenses. A gente gosta muito dele, gostamos muito dele, porque sempre foi um profissional competente, muito educado com a gente. Conheço ele há anos, luz, mais de 20 anos aí, desde a época de VASP. Sempre foi educado, gentil com todo mundo. Profissional de extrema qualidade, competente. Lembro a primeira vez que nós voamos, em 2022, e foi uma surpresa que ele falou que iniciou a aviação em Maringá, nossa cidade, e bastantes amigos em comum. Então é um prazer enorme fazer parte desse comandante Bolt. E pelos corredores, seus companheiros de trabalho parabenizam pelos anos de empenho. A vida toda a gente nasci num berço de pilotos. Meus tios são pilotos, meu pai é piloto, ele pagou minhas horas de voo, e eu me apaixonei. E é um grande prazer voar com todas essas pessoas maravilhosas aqui, os amigos que a gente encontra na aviação. Junto à tripulação, ele sempre muito gentil e cavaleiro com as companheiras de trabalho. Sempre muito educado e preocupado com os outros. E os desafios? Ah, esses foram muitos. Primeiro você tem que gostar. Você tem que estar disponível para as dificuldades que a aviação vai lhe apresentar. São muitos cursos, exames médicos, periódicos. Você tem que estudar bastante. Estar com o inglês sempre em dia e sempre estar em constante avaliação. A família e os amigos sempre estiveram presentes durante a trajetória do comandante Bolt. E eles foram responsáveis por preencher boa parte dos assentos desse voo, viu? Um momento muito feliz. Nós estamos ansiosos, que nós temos muitos planos, muitas realizações ainda, muitos sonhos. Antes eu achava que eu ia ser pilota de avião também. Durante muito tempo eu pensei isso. Foi no fim do colegial que eu acabei mudando os planos. Entrei para a faculdade, mas no fim, durante a faculdade, acabei fazendo aeroclube também. Foi uma delícia. E agora, participando do último voo do pai, com certeza uma alegria muito grande. Último como piloto, a gente ainda vai viajar muito. Parabéns, vovô, a gente te ama. Quem embarcou, embarcou. Quem não embarcou, não embarca mais. Pelo menos não nos voos do comandante Bolt. O voo 9034 marcou o fim de um ciclo. O fim de uma vida inteira dedicada à aviação. 50 anos de profissão, uma das coisas que ele mais amava fazer, mas ele vai continuar fazendo, viu? Mas agora não como piloto, não como comandante, e sim como passageiro. Se encerra um ciclo e se inicia outro. E a gente vai embarcar nessa viagem agora e juntos. Essa é a tripulação de Maringaense, escolhida a dedo, para fazer o último voo, o voo da aposentadoria. Então eu estou muito feliz de estar só com o Maringaenses aqui, onde tudo começou e onde tudo vai terminar. Essa é a cabine do 737 MAX. É o X-Ray Mike Mike. Agora presta atenção no voo, nos lave em segurança. E nesse momento, com certeza, passa um filme na cabeça. Uma vida inteira dentro do escritório, mais itinerante do mundo. O tempo de voo estimado em rota, de uma hora a mais, quatro minutos. Informá-los também que esse é um voo muito especial para mim. Então eu estou muito feliz de estar completando a minha carreira. Onde tudo começou o voo de terminar em Maringaense. Desejo a todos uma excelente voo. Para muitos, o céu é o limite. Para o comandante, ele foi o lar e continuará sendo, mas agora como passageiro de muitas aventuras. Comandante Bolt, muito obrigada por tudo o que você fez por nós.